O Nossa Energia Mova Amazônia voltou! Mais uma vez, a Ponta Negra será palco de um dos maiores eventos do norte do país. No dia 6 de dezembro, uma grande corrida pedestre premiará os 100 primeiros colocados. Seguida de shows gratuitos das bandas Nato Sribalha, Tucumanos, Casa de Caba, Selva Madre e Johnny Jack Mesclado. E ainda, Gabriel Pensador e Detonautas Rock Club. Acesse equadorpetróleo.com.br, inscreva-se na corrida e participe! Nossa Energia Mova Amazônia, uma realização rede diária de comunicação e Equador Petróleo.